Bom dia, meu nome é Daniel, sou o Quedro de Cultura do canal Viajantes do CSI e Viajantes do CSI. Hoje é quinta-feira, 2 de março de 2023. Hoje é quinta-feira, primeira gravação de março e a nossa primeira visitamos aqui no aeroporto internacional de Brasília. Mais uma vez, para registrar como está a movimentação no dia de hoje. E vamos ver como está o movimento aqui no aeroporto internacional de Brasília. Vamos dar uma olhada. Vimos um aeroporto internacional de Brasília com o Alatã, não tem como saber para onde vai, mas fiquei com o registro. Bem, estamos aqui no aeroporto internacional de Brasília com o Alatã. Estamos aqui, eu aproveitei esse último feriado de, esse feriado de carnaval, essa pausa, para estar organizando os planos aqui do canal, né? Eu aproveitei esse outro feriado de carnaval para fazer alguns planos aqui para o canal. Vocês podem receber, está cheio, né? Daqui a... Então, vou mostrar mais um pouquinho aqui. Eu fiz alguns planos aqui do canal, né? Um dos projetos aqui do canal vai ser na época, na semana que se comemora o aniversário de Brasília. Eu vou gravar em alguns monumentos, os monumentos já foram selecionados, aqui já fiz um aniversário de monumentos que nós vamos estar visitando, na semana que comemora o aniversário de Brasília, 63 anos, né? O Brasil vai fazer... Opa, uma decolagem. Não sei se dá para ver, né? O sol está forte hoje. Não sei se dá para ver, não. Ó, a decolagem. Agora dá para ver, ó. O avião está colando. Não dá para ver qual era a empresa, mas... O que é que eu estou? Então, assim, nós vamos... É... No aniversário de Brasília, nós vamos comemorar os 63 anos de Brasília. É... Viscando os monumentos, né? Vou contar para vocês a história dos monumentos de Brasília, com uma forma de homenagear o Brasil, no seu aniversário de 63 anos. E... Tem que ter outros projetos aqui que o canal vai ter para o Aniversário de Brasília, né? Outros projetos, vamos ter outras... É... 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 Nós... Nós vamos estar visitando alguns monumentos. Vou contar a história daqueles monumentos para vocês. E... Aguarde para o mês que vem, que o Aniversário de Brasília é em 21 de abril. Sim... Fica só no mês que vem, mas... É... É... Fica aqui o... O... O registro. E... Mostrar mais um pouquinho do... Desse lado tão bonito aqui, ó. Lembrando que a Latam, agora em março, vai voltar para o seu voo internacional, que é Lima, no Peru. O... E... É... É... Isso vai acabar... É... Aumentando de seis para sete o número de voos internacionais aqui do Aeroporto Internacional de Brasília. O Aeroporto Internacional daqui de Brasília, já tem os voos internacionais da Gol, que vai para Miami, Orlando e Cancún. Tem o da TAP, que vai para Lisboa, o da Aerolíneas Argentinas, que vai para Buenos Aires. E o da TAP, que vai para... E o da TAP, não, da Copa, que vai para a cidade do Panamá. Aportarizando seis voos e a Latam vai voltar com o seu voo internacional direto para Lima, no Peru, agora em março. De acordo com o site da Infra América, que é o site aqui do Aeroporto Internacional de Brasília. Bem, é... Então, assim, essas são as novidades. Ó, vamos ter... Várias novidades ao decorrer do... Do mês também, né? Do mês também, né? Do... E... Cuido de vocês a estarem... Acompanhando. E... E assim, eu escolhi gravar aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, só hoje, por conta do... Que ontem choveu. Então... Eu... E... E... Eu resolvi gravar a inscrição no Aeroporto hoje. E também que eu tô... Tem algumas coisas para resolver em casa quando chegar, então eu não posso demorar muito. Mas... Vamos registrar aqui o... O movimento. Agradeço a você que assistiu esse vídeo. Até o final. Muito obrigado. Acompanhe as novidades daqui do canal durante todo o ano de 2023. E... Agora vamos... É... Agora vamos ver como é que tá o movimento no pátio dos aviões. Vamos ver quais são... Os aviões que estão aqui agora. E... Muito obrigado a você assistir esse vídeo. Até o final. E... Até a próxima. Muito obrigado. E até... A próxima. Tchau.